Fala galera, beleza? Hoje nós estamos aqui pra jogar o update do Match do Side, que começou a week 3 E eu vim personalizar só no week 2 E eu vim personalizar só no week 2, depois a gente vai ir pra week 2 Ei, você voltou aqui? Personalmente, eu vejo, eu prefiro, tá meio errado ali Que você é bom, mas... O que você quer aqui? Ok, vamos começar fast, vamos ver se você tem habilidade 3, 2, 1, 2 1, 2, 1izinho 1, 2, 1 2, 2, 1, 2, 1, 2... 1, 2, 1, 2, 1, 2... 1, 2, 1, 2, 1 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1 O que é isso? O que é isso? Ganhamos demais Bom A última você vai ver como você vai acompanhar o ritmo Essa é um pouquinho difícil, hein? Beijo, bebe 3, 2, 1, go Sai, 2, 3, 2, 1, go Siga, 2, 1, go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Meu Deus. Desculpe que eu peço a mão, mas não é necessário. Música Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Falou.